Livro Cabeça de Campeão, o livro mais difícil de conseguir na minha vida, só que nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você como que eu consegui esse livro, pra quem que eu indico, se ele realmente é bom, e eu vou trazer uma palhinha dele pra você, pra te tirar de uma vez por todas dessa dúvida, se esse livro realmente vale a pena ser lido e como que você pode fazer pra encontrá-lo. Depois do vinheta, roda lá, vamos começar. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, se você gosta de livro, se você quer ler mais, quer ler melhor, se você quer dicas de livro, resenhas de livro, se você não tem tempo de ler, mas você quer obter resultado através da leitura, esse canal é o caminho pra você trilhar um 2022 cada vez melhor. E vou alugar um recado importante pra você, tá? Se você quiser fazer parte do meu Clube do Livro, que é um lugar onde além de você se reunir comigo e com outras pessoas, pra ler todos os meses, lá também tem muitos cursos pra você criar o hábito da leitura e qualquer outro hábito, pra você ler mais, pra você ler melhor, pra você conseguir estudar melhor. E tem até alguns cursos de livros específicos, como o Poder do Hábito, como fazer amigos e enfrentar pessoas, o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, livros que me marcaram, eu resumi capítulo por capítulo, e lá dentro você tem que encontrar uma infinidade de conteúdo. É como se fosse a Netflix do desenvolvimento pessoal através dos livros. E tem um link aqui embaixo, você pode clicar, pra você fazer parte da lista de espera e quando abrir as inscrições você não perder. Porque eu faço isso apenas duas vezes por ano, então não perca, se inscreve lá. E quando você ficar sabendo de uma nova turma, você vai ter opção de entrar ou não. Mas eu diria pra você que fica só sete dias o carrinho aberto, então não perca, clique aqui se você quiser fazer parte e dar esse passo importante aí na sua vida, tá certo? E agora sobre o livro Cabeça de Campeão. Gente, logo de cara, eu falo pra você que foi o livro mais difícil até hoje de conseguir. É um livro que não é mais publicado, os autores já morreram. São dois psicólogos, se eu não me engano, franceses, que estudaram por muito tempo a mentalidade de vários atletas, sobretudo os tenistas. E o que eu acho de muito valor nisso, porque o tênis é um esporte um pouco ingrato. É um esporte que se você acorda um dia e você não tá bem pra jogar, você tá eliminado. Você não tem a chance ali de ter talvez um parceiro de equipe, que naquele dia que você tá mal, o cara joga bem e seu time ganha. É você contra você como qualquer esporte individual, né? Tênis, MMA, o próprio natação, atletismo. É um esporte que a pessoa tem que ter uma mentalidade muito boa. Só que o legal é que esse livro, ele fala sobre mentalidade de atletas, que você pode aplicar no seu dia a dia. Porque a mentalidade, a gente usa ela pra tudo, né? A confiança, que é uma coisa que o livro te ensina a buscar, você vai aplicar no seu negócio, na sua vida. Não somente pra quem compete, pra quem participa, pra quem participa de algum esporte. Então é um livro que você pode aprender muito, inclusive nesse vídeo aqui, mais pra frente eu falarei isso pra uma lição muito importante que o livro traz, que vai te ajudar logo de cara. Porque afinal, muita gente quer saber conteúdo desse livro aqui, tá? Mas, Rafael, como que você conseguiu esse livro? Como que eu posso conseguir? Eu consegui esse livro através do site Scooby, que é esse site aqui, ó. O que acontece? Esse livro não tem mais pra vender. Ele não é mais publicado. Então o que eu fiz? Eu fui até o Scooby, que é um site que você... É uma rede social de quem lê. Você tem lá a sua estante virtual, você coloca os livros que você já leu, você faz a sua resenha, você dá a sua nota, você pesquisa o que outras pessoas estão falando sobre um livro que você quer comprar pra ler. Então basicamente é uma rede social de leitores, de diversos tipos de livro, qualquer tipo de livro. Desde autoajuda, ficção, o que seja. É uma comunidade de leitores. Aí eu coloquei lá, Cabeça de Campeão. E eu vim aqui, ó, no menu onde tá Leram. E eu encontrei 27 pessoas que já tinham lido esse livro. E a minha esperança qual que é? Falei, cara, eu preciso encontrar alguém que já tenha lido o livro, que não vá usá-lo novamente. E eu compro dessa pessoa o livro. Eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. E quando era um nome assim fácil de achar no Instagram, eu mandava mensagem pelo Instagram. Porque o Scooby talvez a pessoa não acessasse tanto diariamente como as pessoas abrem no Instagram. Então algumas pessoas eu mandei mensagem por aqui, e outras eu mandei pelo Instagram. Eu vi que grande parte era atleta. Grande parte não queria nem vender o livro pra mim. Era um livro raro. Parou de ser publicado. Alguns nem respondiam. Mas teve um rapaz chamado Maximiliano que ele me respondeu no Instagram. Eu mandei esse áudio pra ele, ó. E ele mandou esse texto dizendo que ele ia procurar na biblioteca dele. E se ele achasse, ele me daria o livro. Até eu me ofereci pra comprar dele. Ele falou, não, cara. Esse livro me ajudou muito. Só que nesse momento ele tá parado na minha estante. Depois ele acabou encontrando o livro. Ele falou, cara, o livro tá aqui, tá parado. Eu não li de novo. Me ajudou muito. Mas assim, com certeza você vai fazer muito melhor o uso dele do que eu. E estou aqui, Max, fazendo o primeiro vídeo longo, né. Já fiz alguns reviews sobre ele no meu Instagram. Mas é o primeiro vídeo meu mais denso que eu falo sobre ele. Então você ajudou a isso. Obrigado de verdade, cara, por ter me ajudado. E ajudado muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que nesse vídeo aqui vai acabar ajudando muitas pessoas. Então o Max acabou me dando o livro. O livro chegou aqui em casa. É um livro, cara, é uma edição simples, né. Um livro, você vê que é um livro com uma capa assim que talvez não te abra muito os olhos, né. Não é uma coisa que fala, nossa, que capa chamativa, né. É uma edição também do Comitê Olímpico Brasileiro. Então é o livro mais antigo. Parece que ele foi circulado ali somente uma época que teve Olimpíadas. Mas que seja. Independente da capa, eu diria que nunca fez tanto sentido eu não julgo o livro pela capa. Porque dentro dele a gente tem um livro que, cara, eu notei muito. É um livro que tem muita anotação minha. Eu li ele duas vezes. Eu li ele a primeira vez e falei, cara, não tô pronto ainda pra falar dele. Preciso ler de novo. Aí eu peguei e li de novo. Fiz várias anotações. E vou trazer pra você aqui agora, na minha opinião, o que foi mais importante do livro. Até tirei uma foto pra mostrar pra vocês aqui. Que essas páginas, elas são as duas primeiras páginas do livro. Então tem esse mapa aqui no começo. Depois tem um prefácio que foi escrito pelo Bernardinho, né? O ex-treinador de vôlei da seleção brasileira. E depois começa o livro. Mas basicamente o livro ele conta a história desse mapa que o próprio autor desenhou e trouxe. Que é o mapa do psicológico. É o mapa da sua mente. Então o livro fala muito de você conseguir ter um psicológico que te dê grandes realizações. Aí o que ele faz? Ele pega o mapa do seu psicológico e fala assim, cara, você tem que seguir esse caminho pra chegar até onde você quer chegar. E você nota que nesse mapa, você tem vários lugares dentro dele. Só que o que eu vou passar pra você hoje nesse vídeo são os três lugares principais. Os três lugares que você vai ter que chegar lá se você quer ter sucesso tanto no esporte como em qualquer área da sua vida. E o nome desses três lugares são esses daqui. O primeiro deles é o país do sonho. O segundo é o vale do planejamento. E o terceiro é a terra da criação. E eu vou falar pra você um pouco sobre cada um desses itens, desses lugares. E vocês podem ver que eu tenho uma colinha aqui que eu mesmo fiz, que foi as anotações que eu fiz do livro. Inclusive eu ensino no meu curso como que eu faço as anotações, como que é o meu processo de pegar a informação do livro e transportar pra minha mente e até mesmo aplicar na vida real. E esses três lugares aqui, eles estão no mapa. Então o país do sonho é aqui embaixo, é o começo. Aí você passa pelo vale do planejamento pra chegar até a terra da criação. Rafael, o que é o país do sonho? Cara, o país do sonho é a sua paixão. É a sua vocação. É o seu desejo. E tem um trecho muito legal, né? Que o livro fala no começo, quando ele começa a falar do país do sonho. Que fala assim, cara, tem que ser um sonho ardente. E você tem que aprender a respeitar o seu sonho. Porque muitas pessoas elas têm um sonho, só que elas não saem do país do sonho. Elas ficam sonhando nesse país, olha que legal. Então a pessoa, ela fica aqui e ela basicamente não vai pra outros lugares. E ela às vezes nem se dá conta disso, né? Porque ela tá parada aqui. Que até ele escreve aqui embaixo, ó, você tem um sonho, mas qual é o seu plano? E é aqui que vem a segunda etapa do mapa. Depois que você tá no país do sonho, você fala, pô cara, beleza. Eu tenho esse desejo. Esse troço aqui me anima. Então pode ser um esporte que você quer ser campeão. Pode ser um emprego que você quer ter. Pode ser a sua empresa que você quer que faça sucesso. Beleza, mas qual que é o seu plano? Aí a segunda etapa. Que é a etapa do vale do planejamento. Que ele fala que aqui é onde os campeões... Essa frase, inclusive, ela é extraída do livro. Exatamente dessa forma. Onde os campeões são forjados. Então é a hora que você prepara a sua armadura. É a hora da disciplina, é a hora do treino, é a hora de você adquirir conhecimento. Só que ele fala uma coisa muito interessante que é o seguinte. Quando você tá no vale do planejamento, o seu objetivo é chegar na terra da criação. A gente vai falar mais dela mais pra frente. E pra você ir pra lá, você percebe que você tem dois caminhos. Você tem um caminho de cima, que é esse trecho aqui estreito, que chama Passagem da Verdade. Conhecido também como a Costa dos Demônios. E você tem esse outro caminho aqui, que você vai pegar, vai atravessar um riozinho e vai chegar até a terra da criação. Ele fala que os atletas, as pessoas que vão por esse caminho aqui de cima, elas chegam mais forjadas, elas chegam melhores, mais bem preparadas na terra da criação. Enquanto as pessoas que vão aqui pelo atalho, elas acabam não chegando tão bem. Então muitas vezes o que contrasta um atleta do outro numa competição é justamente o quanto que eles passaram pelo vale do planejamento. Então o vale do planejamento é a hora que você vai fazer duas coisas que o livro fala. Que é o treinamento ou a fase de pesquisa. Ou os dois, né? O que é o treinamento? Cara, o treinamento, ele fala que você tem que ser curioso de estar sempre treinando. De você ter sempre treinos com alta intensidade. Ele fala que é mais importante às vezes você treinar 5 minutos num dia, que você não tá tão afim de treinar, e fala, putz cara, hoje eu vou treinar só pra quebrar o galho, só pra falar que eu vim treinar. Ele fala, cara, é mais importante às vezes você treinar 5 minutos intenso do que 60 minutos levando nas coxas. Então ele fala muito sobre isso, de você, cara, adquirir conhecimento, treinamento, e tá sempre se aprimorando. Ele fala que você tem que amar a disciplina. E é interessante que você só vai conseguir isso se você tiver um sonho ou vocação de querer fazer aquilo mesmo, que é a questão do propósito. Não adianta você querer ser bom numa coisa que não te brilhe o olho, que não faz você desejar muito em ter aquilo. Então nessa fase aqui é a fase do treinamento, mas é muito legal que ele fala da fase da pesquisa. O que é a fase da pesquisa? Pesquisa do quê? Não é só pesquisa técnica. É de você se conhecer. É de você ver os seus pontos fracos, e o livro fala muito disso, de você, cara, se conhecer e parar pra perguntar o seguinte, o que pode me atrapalhar no dia da prova? Porque o próximo passo é a terra da criação, é a hora da performance. A terra da criação é o dia do jogo, é o dia da entrevista, é o dia que você tem que colocar o seu plano em ação, que você treinou pra aquilo e é a hora da verdade. E quando você faz o caminho, olha que interessante, quando você faz o caminho da costa dos demônios, por que chama a costa dos demônios e por que é a passagem da verdade? Porque o livro fala que o que te impede de performar bem são os seus demônios. Ele fala que existem dois tipos de demônio. Tem um demônio que te acompanha desde cedo, que são os seus traumas, são muitas vezes alguma coisa que você passou quando era criança, que ouviu dos seus pais, que te deixa sem confiança, que na hora da prova você vai mal. É muito comum até a gente ver alguns filmes, que tem aquele atleta que pratica determinado esporte por conta dos pais, e os pais botam aquela... O pai geralmente, que é o técnico, bota aquela pressão e chega no dia da prova e o cara acaba indo mal. Por quê? Porque esse demônio vai visitar o cara na hora da prova. O cara tá jogando ali, vê que o pai tá assistindo, ele fala, putz cara, o que meu pai vai achar? Se eu errar essa cesta, se eu errar esse ponto, vou ser julgado por ele? E isso tira a sua performance. Porque isso é um demônio que você tem que controlar ele aqui. Quando você vem pra terra da criação, que é a hora do jogo, você não pode carregar esses caras com você. Só que tem muitos demônios que aparecem durante o treinamento, que aparecem na fase final já, quase, não na sua infância. Por exemplo, aquele atleta que... Isso aqui é um exemplo só, tá? Mas, pô, aquele atleta que sempre chega até a final, e quando chega na final ele perde. O cara é muito bom, mas ele é conhecido por arregar na hora final. Por que que isso acontece? Porque quando chega na hora final ele fala assim, putz cara, eu... Será que você visse de novo? Então veja bem, ele não tá mais pensando no jogo. Ele está pensando no que está em jogo. Isso a gente vai falar agora sobre, já a terceira parte, né? Que é a terra da criação. Que ele fala que o ideal é você... Você deve... Deve pensar no jogo. É não no que está em jogo. A terra da criação é a hora H. Vamos chamar de hora H. É a hora que você tem que, cara, pegar tudo que você aprendeu no vale do planejamento e executar. Só que pensa assim, o conceito da terra da criação, cara, é você esvaziar a sua mente. Quando você esvazia a sua mente na hora do jogo, você não dá espaço para os demônios invadirem. Só que olha que interessante. O momento que você vai, cara, afogar os seus demônios, é aqui, ó. Muitos atletas às vezes não percorrem por aqui, porque o livro fala que dá um trabalho você se conhecer. Ninguém quer assumir as suas fraquezas, né? Só que todo mundo tem as suas fraquezas. Até o Messi tem as suas fraquezas. O Cristiano tem as suas fraquezas. Mas quando ele conhece quais são essas fraquezas, treina, né? De forma que não é só treinar fisicamente. Treinar também psicologicamente. O livro fala muito de você ter um acompanhamento de técnico, de psicólogo, para você pegar esses demônios que vão te atrapalhar no dia da partida e deixar eles mais longe possível. Então, basicamente, o livro fala de você enfrentar os seus demônios. Só que a sua busca para tentar derrotar esses demônios é no momento da sua fase do vale do planejamento. Quando você chega na terra da criação, ele fala que é a hora de você pegar e eliminar tudo aquilo que pode te tirar a lucidez. Então, ele fala que todo atleta, quando está aqui, o grande sonho deles é atingir a montanha da realização, que é o estado de graça. Que seria um quarto... Seria assim um... Não é algo meio platônico, porque o livro fala que é possível de encontrar. Só que ele fala que muitos atletas conseguem chegar aqui apenas de vez em quando, talvez até uma vez só. Porque aqui é quando você está no estado de flow, é quando você está naquele estado que você simplesmente joga por jogar, que você está sem pressão nenhuma, que a gente sabe que é muito difícil. Uma final de Copa do Mundo, por exemplo. O atleta que consegue estar aqui, ele talvez decida o jogo num lance. Só que é muito difícil. Então, o ideal, talvez, é você chegar aqui e tentar o máximo possível chegar próximo daqui. Mesmo que você não consiga pisar aqui, que você chegue mais próximo de você esvaziar a sua mente e trabalhar 100% no momento presente. Só que o que vai fazer você ter isso é o quê? Você passar pelo vale. E aí o livro traz aqui, se você for ver, tem vários itens que, inclusive, estão aqui no canto direito, onde cada itemzinho ele fala a respeito. Se você quiser que eu faça mais vídeos, que, inclusive, eu fale mais detalhadamente sobre esses itens, comenta, curta esse vídeo aqui para eu saber que ele fez sentido para você e eu posso trazer mais para você. E aí tem algumas técnicas bem legais que ele fala sobre a Terra da Criação, mas se eu for trazer aqui agora, o vídeo vai ficar muito extenso e, cara, não vai ser mais uma resenha, vai ser um resumaço do livro. Mas o que eu quis trazer aqui hoje para vocês é justamente isso, né? É vocês terem uma ideia do mapa do psicológico, um conceito muito forte do livro, e, basicamente, como que funciona uma estrutura de você chegar, por exemplo, agora, que a gente está no começo de 2022, com vários planos, com vários sonhos, como que você vai pegar isso e vai chegar até a Terra da Criação? É justamente através do vale do planejamento. É quando você forjar a sua armadura para você estar forte o suficiente para o dia da prova, certo? Então, se você viu que isso aqui fez sentido, se você gostou disso, comenta aqui para eu saber. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse livro, mas eu tenho que saber se vocês querem isso. Então, não esqueça de dar um curtir aqui no vídeo, de você comentar qual trecho que você mais gostou, se você já leu o livro, quem mais você quer saber dele. Eu tenho certeza que dá para fazer muitos vídeos bons aí, mas depende de você. Então, comenta aqui, deixa o like, manda para aquele amigo que precisa saber sobre o Mindset, que eu tenho certeza que o conteúdo que tem mais denso dentro do livro. Dá para me trazer aqui, dá para me ensinar muito, beleza? Olha, é isso. Vou ficando por aqui, né? Espero que você tenha gostado. Estou aqui em mãos com um baita livro. Tenho muito prazer aqui de trazer essa missão aqui, de trazer esse conhecimento aqui para você. Mas, fico na guarda aí para você me falar se fez sentido ou não. Eu trago mais vídeos assim no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as suas notificações para você não perder nenhum conteúdo. Um bom ano para você. Esse livro vai ajudar muito em você. Tenho certeza disso. Assim como os outros vídeos que eu trarei nesse canal durante 2022. Um abraço a todos. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!